Música Música Hallelujah Música 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 O adivinente moyo, Yahweh yoyo Seja que a gente se perda, o adivinente moyo Yesu a gente se perda, o adivinente moyo Seja que a gente se perda, o adivinente moyo Yesu a gente se perda, o adivinente moyo Baka buntu buntu babita, la mali ya kulukita Sangana mulu kita, lika lamuna masha Masha lo kumebasha, ujukeba ujini moyo O que é bom, hoje nem boi, meu papo abati, yes Yesu múmona púbica, yesu múbica, púbú, yesu múbica O dê ne môyo, zambi o anu, zambi o anu, yesu a ta vika, o dê ne môyo Yesu a ta vika, o dê ne môyo, yesu a ta vika, o dê ne môyo Amém. 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 Amém.